Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô viciado nessa mina, eu vou falar Que ela tem uma pegada que é de arrepiar Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô te, tô te para pra mostrar o vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô viciado nessa mina, eu vou falar Que ela tem uma pegada que é de arrepiar Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Tô te, tô te para pra mostrar o vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Faz a ponte, olha o pente, que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a ponte, olha o pente, que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a ponte, olha o pente, que eu tô gravando você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando boquete Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Vai fazendo a posição, jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Desce olhando pra mim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Tayluncidez.com.net É que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim É que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim Soca tudo em mim Bota tudo em mim Que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim Que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim Ela tá solteira, me dá de bailão pra mim Ela tá solteira, me dá de bailão pra mim Ela tá solteira, me chama o prodizante Por ter um bailão, hoje é só um lance É que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim É que hoje eu tô solteira, me dá de bailão pra mim Soca tudo em mim Que hoje eu tô solteira me dá de bailão cair Soca tudo em mim Que hoje eu tô solteira me dá de bailão cair Soca tudo em mim A chuva cai lá fora Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Segui sua selvagem, coisa de imamente Tadapa atadapa, tatapa, tatapa Tatapa na minha bunda deixa a marco mexer Tadapa na minha bunda deixa a marco mexer Tadapa atadapa, tatapa na minha bunda deixa a marco mexer Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva caindo lá fora, nós dois aqui dentro Seque isso selvagem, coisa de imamê Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-t A chuva cai lá fora Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou A chuva caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segui sumberg, em coisa de imamê Tapa-tapa-tapa, na minha bunda deixa marcar Eu fui na casa dela e o clima esquentou a chuva Caindo lá fora, a gente fazendo amor Eu fui na casa dela e o clima esquentou a chuva Caindo lá fora, a gente fazendo amor A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Segue sul selvagem, goza de imamê Salto paque, 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 porri, porri, porri Salto paque, 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 porri, porri, porri Tadapá, tatapá, 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 tatapá Tadapá na minha bunda, deixa a marquinha só Tadapá, tatapá, tatapá, tatapá Tadapá na minha bunda, deixa a marquinha só Salto paque, paque, porri, porri, porri Salto paque, paque, porri, porri Salto paque, paque, porri, porri Salto paque, paque, porri, porri, porri Salto paque, paque, porri, 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 porri Transcrição e Legendas Pedro Negri